Fala meu povo, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Papo de Cidade de Mim. Eu sou o Eduardo, você é presente? Eu sou o Luan Linares. E nós estamos aqui hoje para bater mais um papo com vocês e esse aqui é o nosso chefe. Não sou nada. Não é nada, não é nada, disse que não é nada. Nós estamos aqui para bater mais aquele papo com você, aquele papo informal, aquela conversa tranquilinha. Então vamos lá. Conta para nós, quem é você, o que você faz, de onde você vem. Vamos começar desse ponto que o Dalina vai só puxando conversa. Fala, sou um meninão do interior. Como muita gente que está aqui hoje, passei por uma migração de carreira, eu era contador. Contador. Funcionário público, estava já com a vida garantida, só faltava ali casar, comprar um terreno e estava tudo certo. Financiar a casa para o resto da vida e fechou. Não casei, não comprei o terreno e não fiquei na prefeitura. O pessoal da minha cidade me odeia. Todo mundo achou que eu joguei um super emprego no lead. Normal, normal. Em 2014, decidi vir para a área de tecnologia. Passei por algumas experiências em suporte, em implantação. Mas me encontrei mesmo na área de testes e qualidade de software, onde eu estou até hoje. Atuo como chapter lead, né? Encontrando aí a cultura de qualidade nos times. Fazendo a galera entender que qualidade não é só uma pessoa que cuida. É o time como um todo e a gente tem que fazer disso algo que está presente no nosso dia a dia. E não só quando o negócio ficar pronto lá no último momento. Na sexta-feira, cinco horas da tarde. É, a hora que vai subir na sexta-feira. E, cara, trabalhar com qualidade é um negócio que eu acho... Primeiro assim, eu comecei a estudar um pouco sobre qualidade por um constatado de estudar. Mas não só qualidade no que diz respeito à software, qualquer coisa assim. Qualidade. E eu encontrei uma frase que uma pessoa disse para mim, que é a complexidade da qualidade. Que ela falou assim para mim que qualidade é exatamente aquilo que qualidade é para você. Porque não tem um... Às vezes, quando a gente fala de produtos, algo eu acho que tem qualidade e você acha que talvez não tenha qualidade. E quando a gente está num mundo de software, né? Ou infraestrutura, lógica como código. Qual que é o grande desafio, assim, que você vê que você tem que romper para falar... Puta, isso aqui tem uma certa qualidade, isso não tem uma qualidade. Como que é o seu dia a dia disso? Porque qualidade me parece um conceito subjetivo em alguns pontos. Sim. Se você pesquisar hoje, sei lá, no Wikipédia da vida, pesquisar características de qualidade ou atributos de qualidade, você vai encontrar uma lista com mais de 80 itens. Usabilidade, acessibilidade, performance, funcionalidade. Então é exatamente isso. Para cada produto, para cada projeto, para cada pessoa, a qualidade é vista de um jeito. Para nós aqui, a gente tem uma deficiência visual, mas a gente ainda está se virando. O software que não é muito acessível vai estar meio que ok para a gente. Se você pegar uma senhora, sei lá, na casa dos seus 80 anos, pouco contato com tecnologia e ela pegar, sei lá, um aparelho que tem uma letra pequena, um aplicativo que não permite ela ter uma acessibilidade maior, para ela já vai ser muito mais difícil. Então, o critério de qualidade de uma pessoa muda de acordo. Então, acho que o desafio maior é você entender para aquele produto e para os seus usuários quais das 80 e poucas características são as mais importantes. E a partir disso, começar a elencar e atender esses requisitos para cada um dos usuários. Vai conseguir dar sempre resultado? Não. A gente tem um mito dentro da qualidade que não existe software que é 100% testado. Não, não vai ter. Não existe. Sempre vai ter alguma coisa que você não pensou, algum cenário que você não reviveu. Mas, o máximo que a gente conseguir dar atenção em uma característica específica para aquele usuário ou para aquele produto, vai ser o nosso desafio e quando a gente conseguir, a gente vai estar no céu em relação à qualidade. Seria errado, por exemplo, eu afirmar hoje que para eu ter um processo de qualidade muito bom, eu preciso conhecer muito bem meu usuário? Está certo afirmar isso ou é errado? Totalmente certo. Porque uma das características de uma pessoa que lida com qualidade é a empatia. A gente está aqui em um evento que a trilha de teste está rolando lá, eu sou coordenador, estou fazendo palestras incríveis, ferramentas, técnicas de qualidade, automação e tudo mais. Mas a principal característica é a empatia. Se eu não me colocar no lugar da pessoa que vai usar o meu produto, eu nunca vou conseguir entender o que é importante para ela. Porque o que eu falei, para mim aquilo ali está me atendendo. Mas eu tenho N outras pessoas com perfis diferentes, idades diferentes, que vão usar o que eu estou oferecendo e com necessidades diferentes também. E muitas vezes você já sabe até como você vai usar, porque você está participando da criação. Exatamente. Você não tem o desafio de pegar algo desconhecido, olhar e... Quando que eu uso esse negócio? Pois é, daí acaba ficando uma coisa que a gente fala, teste viciado. Sim. Porque você vai seguir um processo que é legal para você, mas sem considerar outra pessoa. E daí para você o teste está passando. Mas é isso, principalmente, conhecer a pessoa, se colocar no lugar dela, ter essa empatia para a gente conseguir fazer um teste efetivo e pensar na qualidade do modo correto. É isso. Porque no final a gente é pessoas construindo coisas para outras pessoas. Eu acho que esse é um desafio complexo. Porque hoje, o que eu vejo, na maioria dos produtos de TI que a gente tem entregue, visto entregue hoje, eu não entrego produto nenhum, eu sou só o consultor da parte de baixo. ali, né? Mas é muita paixão por aquilo que eu estou fazendo, porque aquilo me parece super perfeito e lindo, porque é o meu estado da arte dentro de algo que eu estudei, não sei o que. Esquece muitas vezes, eu gosto de falar que é da dona Maria, 85 anos, semi-analfabeta, que ganhou o celular e quer pedir a comida, por exemplo. Exato. É pensar daquilo que eu não estou fazendo apenas para mim, para satisfazer meu ego. É muito legal, sabe, se é que você construiu uma coisa do zero. Mas é importante você saber que quem vai usar aquilo ali vai conseguir usar também. E não só você, que é um cara super informado, sabe, que tem ensino superior e isso e aquilo, sabe? Tipo, eu tenho uma tia que ela não consegue, por exemplo, pedir Uber. Ela fica muito perdida ali nas coisas do mapa. Então, às vezes, ela paga mais caro. Liga para um taxista para onde ela precisar ir, porque ela não consegue. Porque ela já tem toda a usabilidade, tudo com telefone para a comunicação. Exatamente. Quando a pessoa que começou a ter ideia do Uber e até mesmo de outros aplicativos de mobilidade, pensava em quem? Naquele executivo que não quer dirigir, até porque os Ubers antigos, os caras davam uma garrafinha de água, era aquele escarrão, né? Hoje você pega um par, não sei lá, tá nada contra. Mas antes era só a coroa, os caras de gravata, parecia que era um chofer de verdade. Por quê? Foi feito pensando nesse nicho de pessoas. Mas você disponibiliza para todo mundo qualquer um para usar. E nem todo mundo, tipo, é um executivo super conceituado que vai pegar ferramenta assim e vai conseguir usar. Então, tipo assim, a gente ter esse estado, ter essa percepção, é o primeiro passo para a gente ser um QA de qualidade mesmo. E eu acho que tem um desafio grande aí também, por exemplo. Descubir um software. Quando a gente fala de software para telefone, pô, vamos supor, eu pensei o software para o seguinte público, vou pegar o exemplo do Uber, vamos supor, Uber pensou ali, executivo. De repente soltou o software, veio uma leva de, exemplo que eu dei da dona Maria. E às vezes eu penso, eu, que até para a própria área de qualidade, para a própria área do produto, passa em putz, agora nós vamos ter que pensar na dona Maria. E tudo que a gente queria era o executivo milionário. Exatamente. Então isso deve ser um desafio absurdo também, porque é uma mudança de mentalidade dentro da empresa, não é? Com certeza. Mas é isso, uma vez que eu disponibilizo para todo mundo, qualquer pessoa que entrar numa loja de aplicativo, ou baixar um programa da internet mesmo, ou entrar num programa que seja online, a partir do momento que isso está disponível para todo mundo, eu tenho que entender todos os perfis. Eu não posso falar, tipo assim, ah, está disponível para todo mundo, mas quem eu quero que use é essa pessoa, porque é ela que vai conseguir usar. É, isso é um desafio. A gente pode limitar, né? Mas acho que hoje um dos maiores desafios é esse, além de entender qual que é a necessidade, qual que é o objetivo de qualidade para aquele determinado nicho de pessoas ou produto, é o trabalho de convencimento também do que a qualidade é importante. A gente tem muitas empresas, muitos desenvolvedores que não conhecem qualidade e tal, e acham que isso é uma fase que vai empacar a entrega do produto. É, fazendo analogia, eu trabalhei muito tempo com segurança da informação. Parece que a área de teste, a área de segurança, aquela coisa, ah, isso tem que acontecer, mas é só para achar problema. É só para atrapalhar. É só para atrapalhar, porque a gente tem que entregar, a gente tem que correr com isso. É, o gargalo, né? É, e isso deve ser um desafio também, é integrar a qualidade dentro de um, quando a gente fala de fluxo ágil para tudo, né? Colocar esse processo de qualidade dentro de um fluxo ágil também, né? Exato. E deve, suspeito eu, tem que ter uma mudança também muito grande de cultura dentro da empresa, para aprender que o teste é parte do processo e que já tentar construir um software bom ou com qualidade, bom é para dizer, meio subjetivo também, desde o começo, é interessante também, né? Isso deve ser um desafio grande para você, né? Demais, cara. Quando a gente chega, né, numa empresa nova ou até mesmo tipo nos eventos que a gente participa, é muito mais difícil você convencer as pessoas da importância, da qualidade, falar ó, gente, isso daqui é um dever de todo mundo, não é só o QA que vai ficar responsável. A gente tem que correr atrás de pensar nos problemas antes de começar a desenvolver o código e não ficar procurando o problema depois. Sim. Quando a gente chega, né, nessa situação, onde a gente precisar desse trabalho de convencimento, é muito mais cansativo do que, por exemplo, eu pegar um software que não tem nada de teste, nada de automação e automatizar sozinho o que quiser. Sim, sim. Só que a gente tem que entender que com essa demanda ágil, veio também os testes ágeis, a qualidade não é um trabalho que se desenvolve sozinho. Então, ah, eu poderia pegar meu código e ficar ali testando numa salinha abandonada e ficar apontando o dedo para quem, né, errou no código, quem criou o problema. Mas a minha intenção não é essa. Foi feito isso por muitos anos e a gente viu que não dá certo. Sim, eu sempre vi esse processo, que é, passa por uma área de teste, a área de teste faz um monte de teste, devolve um relatório com um monte de erro, tipo, corrige. É, não tinha um... E às vezes isso nem é levado em conta, tipo, ah, não, tem que entregar, vai assim mesmo. É, às vezes eu falo assim, isso que é crítico, não, então vai para a produção assim mesmo. Exatamente. E nunca, e... Ah, na próxima release a gente corrige. E era comum, na próxima release e tal, o mesmo erro e não vai corrigir porque vai subir. Exatamente, cara, eu trabalhei em uma empresa que tinha um backlog só de bugs. Eu estava na empresa, acho que 2017, 2018, tinha bug lá que era de 2005. Aquele bug de estimação, né? É, bug lá, tinha pegado para criar, já deve ter faculdade. E talvez se você corrigir para o software, qual o risco de corrigir para tudo? Exatamente. E às vezes, tipo assim, é coisa que nem tem mais, sabe? É uma funcionalidade que não existe mais, mas o bug está lá, nem tirar no bug log. Então hoje a nossa missão é se antecipar. Então, meu, vai ter uma reunião de planejamento da tarefa, o QA está lá, para falar, meu, ah, e se eu fizer isso, ia acontecer isso? Para perguntar isso antes do negócio ficar todo pronto e eu trazer o problema depois. Porque aí sim você vira um gargalo, você está só no final do processo e você vira... Exatamente, então a gente tem uma técnica dentro da qualidade chamada Os Três Amigos, onde junta o PO, a pessoa de produto ali, o analista de negócios, um QA e um DEV para escrever a história junto, a história de usuário, por exemplo. Então, ao passo que o PO vai ali levantar as coisas de negócio e o DEV vai falar das dificuldades técnicas ou do que ele precisa tecnicamente, o QA vai fazer a ponte dos dois. Ah, mas e se o usuário, ao invés de clicar no botão azul, ele clicar no botão vermelho? O que isso vai fazer? Vai explodir? Vai acontecer alguma coisa? Então, essa técnica é muito interessante porque coloca a gente no começo do processo, ajuda a sanar todas as dúvidas ali naquele momento, não fica aquele negócio que, ah, o DEV desenvolveu o que ele entendeu, o QA testou o que ele entendeu e no final o que o PO queria um negócio totalmente diferente. E durante o processo de desenvolvimento, enquanto o cara está lá codando aquilo que a gente já entendeu anteriormente, a gente está preparando as nossas massas de teste, a gente está criando já os cenários, pensando nas coisas futuras e daí a hora que isso aqui finalmente ficou pronto para testar. A gente já tem até um projeto de teste automatizado para QA. Ah, legal isso. Vai colocar um ID ali, bota o teste para rodar e a gente consegue entregar ao mesmo tempo a feature e sem precisar ficar o final de semana lá trompando. Porque vai andando junto. Exatamente. Uma pergunta, a gente, a nossa ideia com esses vídeos é abarcar a maior quantidade de pessoas para entender um pouco. Quando eu falo, pô, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar com isso aí, pô, tu falou, apareceu legal, sou o cara que vai testar. Hoje, primeiro, para a sua carreira, o que você teve de formação para chegar nisso e depois o que você, suspeita não, acha, fala assim, não, pô, se você quer trabalhar com QA, vem para esse lado, vem para esse, que a chance de você ser um bom QA vai ser interessante. Cara, hoje está tudo muito acelerado. Então, a pessoa que pensa em ser um QA ou procura em uma vaga de QA, a primeira coisa que ele fica é na vibe da automação. Não, eu tenho que automatizar, eu tenho que saber rodar. E tem, realmente. Mas a qualidade é um processo. A automação é só uma das ferramentas de qualidade. O teste é uma característica da qualidade, não é a qualidade como um ator. Então, para a galera, eu quero começar hoje. Decidi, vou fazer minha migração de carreira. Primeiro, entender sobre os conceitos de qualidade, pirâmide de testes, o que eu vou testar e como eu vou testar, porque nem tudo se automatiza. É muita coisa que você pode testar manualmente. O Ale Freires, ele deu uma palestra para a gente agora, ele é STO da SAMI, e ele estava falando, cara, se eu tenho uma coisa que funciona bem no manual, não tem por que eu automatizar, vai me levar um tempo. Sim. Vou saber toda a parte conceitual, de onde surgiu, o que eu vou considerar, tipo, ah, isso daqui gera valor se eu testar, ou esse daqui é um valor maior. Qual que é o risco se eu não testar esse ponto da minha aplicação. Então, esse é um conhecimento que a gente já precisa saber antes de pensar em qualquer ferramenta. Porque se eu automatizo só por automatizar, eu vou criar uma automação que tem mais bug do que a aplicação que eu estou testando. E automatizar, assim, respeitando as proporções aí, é fácil, é configurar uma ferramenta para executar uma tarefa. Exatamente. É só isso. Exatamente. E esse entendimento que você falou, pô, entender a pessoa que está do outro lado, entender o processo, se eu clicar nesse botão, se eu fizer isso aqui, putz, isso aqui vale a pena testar, porque às vezes eu falo que não pode o seguro ficar mais caro que o carro, entendeu? Exatamente. Aí não faz sentido. Exatamente, cara. Supondo, por exemplo, eu tenho uma aplicação de banco, o que compensa mais eu testar? Se o nome está correto ali e tudo mais, ou se eu vou conseguir fazer uma transferência de R$100,00 tendo R$1,00 na conta. Exatamente. Sabe? É uma análise de valor e risco ali, tá ligado? Então, tipo assim, hoje, para a prece como cenário, o ideal é entender os conceitos, saber o que eu vou testar e como eu vou testar. Uma vez que você tem esse conhecimento, aí você parte para ferramentas, aí você parte para testes não funcionais, que entraria ali a parte de performance e acessibilidade e todas essas coisas. Mas o básico é justamente isso. Primeiro, eu vou desenvolver muito o meu senso de empatia, curiosidade, pensar em coisas que ninguém pensa, porque o usuário surpreende a gente, a gente sabe. Surpreende. Surpreende. E a partir do momento que eu me sinto seguro para determinar essas coisas, aí sim eu vou atrás de ferramenta. Porque se a gente começar do final, sem entender lá no começo, sem entender o que Martin Fowler fala na pirâmide dos testes e todos os conceitos, por exemplo, do ISTQB, que é a parte ali da CTFL, fica muito difícil eu fazer um teste com qualidade, cara. Eu vou testar por testar, não adianta eu ter 100 cenários que vão validar se o texto está correto. E eu deixei o cenário do valor limite lá, sem ser visto. E acho que esse ponto é muito importante, o entendimento. Eu falo que ferramenta é a parte mais simples de quase tudo. Eu gosto de dar o exemplo, eu quero construir um... Estudei em marcenaria há um tempo, né? Quero construir um guarda-roupa. Pô, eu pensar no tipo de serra e tudo, é bom, é, mas antes eu tenho que entender como que funciona, tipo, o tipo de madeira que eu vou usar, se vale a pena, se o tipo de dobradiça que eu vou usar, se vale ou não vale a pena. Pra eu poder chegar no final e falar assim, ok, eu tenho um projeto do que eu preciso fazer, quais são as ferramentas que vão me atender pra resolver esse problema, né? Entender o que você realmente precisa. Porque se eu tenho mais camisa do que camiseta, eu vou precisar de um cabideiro maior e menos gavetas, né? Acho que esse é a grande chave. E aí eu fico pensando aqui, talvez a qualidade tá mais como uma área, fazendo um chutômetro assim, de entender uma experiência que o cliente tem com o teu produto, do que muitas vezes a parte técnica de botar dentro de um pipeline de execução automática, porque isso parece ser o que vai ser natural de acontecer. E se eu não entender o outro lado, não se juro de nada. Deu tá aqui, você falou, lindão, automatizado, bonitão, coloquei aqui, ó lá, o cara deu o commit ali e a magia vem acontecendo. Mas tá tudo verdinho, né? Tá tudo verdinho os testes rodando, mas eu tô testando o quê? É uma coisa que vale a pena ser testada? Vai entregar valor? Vai contribuir pra eliminar algum risco pro meu usuário? É exatamente isso. Então a gente tem algumas referências dentro da área de testes. Júlio de Lima, ele sempre tá por aqui pelo TDC, agora ele tá morando fora. Mas Júlio de Lima, Samanta Cecília, né? E Elias Nogueira, várias pessoas, assim, que, tipo assim, entendem muito de qualidade, de ferramentas. O Júlio, tipo assim, é um javeiro excelente. Eu odeio javeiro, mas eu admiro que ele consegue mexer, porque eu acho muito difícil. Ele tem todo o conhecimento técnico que você pode, mas lá no começo, lá, sei lá, quando ele começou e tudo mais, ou quando você vai começar a conversar de qualidade com ele, ele nunca começa por nada técnico, ele sempre começa o lado conceitual. Então é esse tipo de pessoa que a gente tem que procurar pra gente se desenvolver na nossa carreira. Só o técnico, parece até uma prepotência falar essas coisas, mas só o técnico é simples. Exatamente. É simples, é uma ferramenta que você vai ler, estudar, vai tentar aplicar ali. Você encontra artigo, você encontra vídeo, você encontra um monte de coisa. Agora, a sua percepção, o seu essenso de empatia, de curiosidade, é algo que você tem que desenvolver em você. Não vai ter um curso que vai te ensinar isso, cara. E esse é o principal, dentro da área de qualidade, esse é o principal que a gente precisa considerar pra garantir que aquela senhorinha que vai usar o nosso produto, ou aquela pessoa que tem uma deficiência, ou aquela pessoa que não tem deficiência, ou não tem umidade, mas que tem uma dificuldade com aquilo, vai ter uma experiência satisfatória. Só tem uma simples dificuldade mesmo, às vezes as pessoas simplesmente só não conseguem. Tem gente que tem medo, às vezes pega um telefone, um aplicativo novo e fica, meu Deus, será que só apertar isso aqui vai explodir o telefone, né? Porque dependendo, dependendo do que for, isso pode acarretar em danos seríssimos. A gente fala, teste, por exemplo, em software de avião, né? Tipo, pô, se der uma merda lá, eu falei palavrão, tem problema. Não, tem problema não, aqui na verdade de boa. Se der um problema lá no avião, pô, a galera tá rascada. Mas, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que era um marketplace de consulta com psicólogo online. E quando o psicólogo tá atendendo, pode atender uma pessoa que tá em plena crise de ansiedade, uma pessoa que tem um transtorno mental severo, sei lá, de psisofrenia. E se a conexão cair, eu não consigo falar com o meu psicólogo, sabe? Isso leva a pessoa a se machucar, sabe? Então, é o tipo de coisa que eu não preciso de uma ferramenta pra validar isso, sabe? Eu preciso ter um senso, pensar na severidade que é aquele produto e no que pode acarretar pra pessoa. Às vezes a pessoa, sei lá, tentou fazer uma transferência, fazer um pagamento e não conseguiu. Pô, tá com raiva, perde contato, perde conexão e o dia dela é péssimo. Tá ligado? Isso... É, e uma coisa que você falou, eu gosto de pensar também, Rick. Às vezes o esforço envolvido pra algo não vale a pena. E a percepção também tem que ser diferente. Às vezes eu testar, igual as pessoas falam, um software de transação. Pô, se a transação falhar, ok. E aquela pessoa repetir aquilo e der certo, tem um dano? Tem. Mas ok, é fácil. Agora, no caso, tô atendendo online, é uma pessoa com uma crise, sei lá, teve uma crise violenta. Caiu a conexão, eu não tenho nenhum método de chegar àquela pessoa de uma outra forma. Ali você tem um problema muito maior. Então, a gerência de risco também, eu acho que tá bem junto ali, cara. Qual que é o risco envolvido nisso aqui? O quanto de esforço eu tenho que botar aqui? O quanto de esforço eu tenho que botar aqui? Aqui, aqui e medir. Não é só um software de consulta, você tá lidando com a qualidade de vida de uma pessoa. Sim, é. Isso pra qualquer pessoa, sei lá, eu trabalhei também no software de food, era fornecido pra girar, fazer alguns fast foods. Então, você imagina aquela pessoa que ganha um salário ridículo, tem que ficar horas e horas em pé atendendo tudo quanto é tipo de gente, gente legal, gente chata, gente má-educada. E daí, na hora que ela tá terminando de fazer o pedido daquela pessoa mais difícil, acontece alguma coisa e ela tem que começar tudo de novo. Porque não salvou, sabe, não tem isso. E vai explotar de quem tá na fila, hein? Ah, é só um sistema de vendas. Mas lá no final do dia daquela pessoa, ela vai se sentir muito mal com aquilo. E não tem como a gente reparar uma coisa, se a gente não prevenir antes, consertar depois é muito mais difícil. É, às vezes o dinheiro pra fazer o conserto é maior do que você usar pra já fazer do jeito razoavelmente certo. Exatamente. A gente nunca vai acertar de primeira, isso é fácil, mas já tentar o mais certo possível é o melhor. E agora eu vou puxar um pouco, cara, que é coisa que a gente fala aqui também, que eu acho que é importantíssimo você falar. Você fez uma transição de carreira, né? Foi. Saiu de uma área nada a ver com tecnologia, pra chegar na tecnologia e a gente acaba tendo muita gente que assiste a gente, que tá pensando em fazer uma transição de carreira e tudo isso. Queria que você passasse aqui pra galera, tipo, qual foi um grande desafio e um conselho que você dá pra quem quer fazer essa transição? Tipo, o que que você fala pra essa pessoa? Porque essa pessoa tá ali, meu Deus, eu quero fazer, mas tô morrendo de medo. Eu falo que tá em cima da linha do cagaço. Mais ou menos isso. A gente tem até uns memes agora que estão saindo que estudar programação é o novo estudar pra concurso, né? Que tá pipocando o curso aí, ah não, daqui três meses você vai ganhar cinco mil reais. E isso e aquilo, então tipo assim. Todo mundo quer ganhar. Tem gente, inclusive, que sei lá, não tem perfil de tecnologia que tá querendo migrar único e exclusivamente por isso. Sim. O primeiro passo é realmente entender, né? O dia que o professor não se arriscar, se arriscar, se não der certo, cara, começa de novo. Sabe? Eu sou uma pessoa que não tem problema em começar de novo. Por tanto de lugar que eu já passei, já mudei de cidade, eu passo por uma transição de gênero que eu comecei lá em 2019. Então sim, arrisque, se você acha que é interessante. Mas tem um planejamento antes, né? Eu não sou casado em nada, mas eu pulo da minha mãe, né? Eu tenho alguns compromissos com a minha família. Então antes de eu começar pra procurar um cargo, antes de sair da prefeitura, jogar tudo pro alto, tipo, eu deixei, sei lá, uns seis meses garantir. Porque foi, mano, se der uma merda, por enquanto eu tenho como pagar as contas de casa, sabe? Então tipo assim, tem um planejamento. Segunda coisa, tá, então tá, posso ficar tranquilo. Procura conteúdo grátis. Não precisa investir aquela bala, tem escola aí que tá cobrando tipo 17 mil reais pra pessoa fazer um curso full stack prometendo que no final ela vai ter um emprego. Às vezes tem, às vezes tem e não é legal, às vezes não tem. Ou às vezes é aquilo que ela quer também, né? Porque puta, paguei, fiz, tô no meio. Ele falou, cara, mas não era isso aqui. Talvez eu queria trabalhar com tecnologia, mas era no outro ramo ali. E tem muito conteúdo gratuito. Eu falo que o pessoal de tecnologia é a galera que mais compartilha informação. Porque você não vai chegar com um vendedor, ele não vai te ensinar a vender. Porque se você vender, você vai pegar a condição dele, sabe? O cabeleireiro não vai ficar te ensinando. Mas a área de tecnologia, esse cara, como é que eu faço isso daqui? Na hora você faz uma demo, entrega pra ele, vai, meu filho, seja feliz. Você não liga de compartilhar seu código, você deixa lá no GitHub, o povo baixar e tudo mais. É natural o compartilhamento com as, né? Se aproveite disso. Tem muito material gratuito, tem muita gente na comunidade que oferece mentoria de graça, sabe? Tem que nem o pessoal que é dev, a Camila Santos, eu dou mentoria de QA, tem outras pessoas também que dão mentoria na área de DevOps e tudo mais. Tipo, você vai encontrar alguém que vai te ajudar de forma gratuito. Primeiro, pega conteúdo gratuito e participa de evento. Cara, de ontem pra hoje, o tanto de gente que me adicionou no LinkedIn, o Cris veio aqui e falou com você, pô, conversa com ele e tal, a gente tá aqui falando com as pessoas. Esteja na comunidade. Hoje, é o que eu falo, tudo que eu consegui hoje, tipo, hoje eu tô num cargo de liderança, eu me mudei pra São Paulo, morei aqui três anos, voltei depois da pandemia e tudo mais, mas até pra achar apartamento e me ajudar na mudança, quem fez isso comigo foi a galera da comunidade. Foram os amigos que eu fiz, foi dentro da comunidade. Então, esteja inserido, porque sozinho você não vai conseguir, tá ligado? E se arrisca nas vagas, principalmente pra mulheres, assim, tipo, você vê uma vaga no LinkedIn, você tá pedindo dez requisitos, você tem cinco, você já não se inscreve. Cara, você vai ter tempo pra aprender. Eles não vão chegar e, tipo, na semana seguinte vai pedir algo impossível pra você. Sim. Né? Principalmente as empresas mais humanizadas, elas têm essa questão de fazer com que você se sinta bem ali dentro. Então, se arrisca na vaga, faz o processo, cara, não deu certo, é uma experiência que você tem. Ah, eu não tenho experiência, por exemplo, sei lá, automação de testes. Ah, nunca trabalhei com automação de testes. Faz um curso, pega o código que você fez, aquele curso, põe no GitHub, você vai falar na entrevista, olha, experiência profissional mesmo nunca tive, mas óbvio. Mas olha isso que eu fiz aqui. Mas eu tenho meus projetos, sabe, cara? É um portfólio seu ali. Então, é a primeira coisa, tipo, se planeja pra você não ter uma mudança radical e você se arrepender porque você ficou sem grande e tudo mais. Procura principalmente conteúdo gratuito, que tem muito. Esteja ativo na comunidade e se arrisque nas vagas. Se inscreve em tudo quanto é vaga que você quiser, conversa com as pessoas, mexe no seu LinkedIn, procura um LinkedIn de referência ali e vê o que você pode melhorar. Porque, mano, se você não der o primeiro passo, você vai ficar só pensando, ah, e se eu fizesse isso? Então, é melhor se arrepender do que a gente fez do que a gente não fez. É, e eu falo assim, se arrisca, e muita gente confunde se arriscar com ser inconsequente. Não ser inconsequente. Exatamente, cara. Tem o planejamento, mas vai pra cima. Se você também ficar só planejando, você não vai sair pra lugar nenhum, né? Exato, tipo, eu não vou ficar, deixar de me inscrever na vaga porque, sei lá, eu não tenho inglês fluente. E tem, se for ver, só o nativo mesmo, só o inglês fluente. Tem, isso é uma coisa que eu aprendi, não desmerecendo meus colegas indianos que eu tenho. Mas o indiano, ele tem um inglês bem realmente complexo, sem entender. É, muito difícil de entender. Eu já fiz entrevista com o indiano. Mas o indiano, ele vai pra cima. Exato. Ele vai pra cima, ele mete a cara. Então, mete a cara também. Ah, não passei. Pô, não passou, pede um feedback. É teu inglês que não tá bom. Pô, então vou melhorar meu inglês. Exatamente. Porque se a gente fosse cobrar sempre, a gente nunca vai estar pronto. Meu inglês não tá bom, meu conteúdo técnico não tá bom. E você não vai tentar. Aplica, pega um feedback do recrutador. Inclusive, vou deixar aqui um recado pra você, recrutador. Dê feedback, meu jovem. Verdade, cara. Não abandona o candidato, não. É tão ruim a gente ficar lá esperando, velho. E ele fala assim, não, nós vamos mandar, viu? Fica tranquilo. Dando certo ou errado, você vai saber. E eu tô aqui até hoje esperando uns. As empresas devem até ter falido, mas eu ainda tô esperando eles. E os feedbacks vazios, às vezes, ah, a gente resolveu assim com outros candidatos. Mas o porquê disso? Tipo, ah, o que que o outro tem que eu não tenho? A gente precisa saber disso pra nem se preparar com as próximas. Eu participei de um processo seletivo onde a pessoa me entrevistou e falou assim, cara, tu tem o conhecimento que eu preciso. Teu inglês não é dos melhores mais dá, mas eu preciso de alguém pra atuar. Parte latã como um todo. E eu preciso do espanhol. Você não tem o espanhol bom. Se o espanhol não é bom. Se eu não tivesse pressa, daria pra ser você, porque você tá disposto a aprender. Mas eu tenho pressa, eu preciso de alguém pro espanhol fluente. Tem até menos com esse técnico que você. Mas tem o espanhol que é o que eu mais preciso, o técnico que eu treino. Show de bola. Perfeito. Exatamente. Cara, ele doeu fazer isso, né? Perfeito. Eu falei, pô, realmente, eu não tenho o espanhol fluente pro outro. Porque ela é incrível. Tipo, ela é QA e ela faz parte de recrutamento. E quando ela vai dar o feedback pra alguém, ela, inclusive, manda links. Tipo assim, ah, você não... Não tem muito conhecimento de banco de dados. Mas, ó, esse curso aqui pode te ajudar. Ó, se você ler esse artigo, você vai entender um pouco melhor sobre casos de teste. Então, cara, a pessoa sai dali com uma gama de conhecimento, uma gama de instruções que, tipo, ninguém faz, sabe? E sim, ela vai sair dali e fala assim, pô, agora eu posso estudar isso, isso, isso. E quem sabe, não vou aplicar novamente pra vaga. Exatamente. Vai aplicar novamente pra vaga, fala assim, olha, tá aqui, eu estudei o que tu falou. Isso é considerar a pessoa, sabe? Tipo, o processo aqui não é uma máquina. É uma pessoa que tá ali dependendo da sua resposta. Pô, ó, não foi dessa vez, mas se você fizer isso, 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 você vai estar melhor preparado pra uma vaga como essa ou outras melhores. Eu achei muito massa, pô. Fale com a gente. É, cara, a galera que faz recrutamento, cara, dá um feedback bonito pras pessoas. É importante. Sabe? Porque é importante pra gente saber o que a gente precisa melhorar. Certo, não é importância. Se ninguém falar, cara, a gente vai continuar não atendendo. É, e a pessoa vai pensar assim, pô, eu sei o que eu tô fazendo, talvez eles que não quiseram. Exato. Você vai inventar na sua cabeça um monte de coisa. Exatamente. Exatamente. Isso pra qualquer coisa. É pra qualquer coisa. Nosso cérebro é bom disso. Eu falo assim pra você, ah, preciso conversar contigo. Nossa. E não te adianta o assunto, você vai imaginar umas coisas nada a ver. E às vezes as pessoas falam assim, ô, semana que vem vamos dar um rolê. É, né, cara. E é assim com o recrutamento, a gente resolveu seguir com outros candidatos. Mas aí você pensa, putz, mas será que, o que aconteceu? O que eu falei de errado? Meu Deus. Será que eu sou ruim? E você se consome com aquilo, sabe? Ou você vai pensar, será que não é algum indicado de alguém que é mais influente? Você fica, eu sou falando, ó, pra cá. Ou eu falo assim, ó, igual o meu, pô. Tô conhecimento técnico é bom. E nessa seleção, a gente não se baseou no conhecimento técnico. Porque o técnico a gente explica. A gente precisava do espanhol e escolhia uma bunda espanhol fluente. Show? Show. Aí eu falo assim, ah, mas eu sou mais técnico. Mas eu não tenho espanhol, velho. Exato. E o que ele precisa, naquele momento, é o espanhol. O requisito que ele precisava, você não tinha. E ele te falou exatamente isso. E eu não... Sabe? E daí você não ficou criando carinhola na cabeça. E também, por exemplo, e eu não tenho interesse nesse tipo de vaga a mais. Então eu não quis aprofundar o meu espanhol. Mas se eu quisesse seguir numa carreira dessa de latambra, não sei o que, eu provavelmente pegaria o espanhol e vambora. Se é requisito, vambora. Daqui três meses eu falo, moça, sou influente. Eu sou influente. É, habla comigo. Em portunhol. Porque portunhol vai dominar o mundo. Isso aí a gente já sabe. Eu também acho. Cara, agora, pra gente fechar aqui, eu sempre gosto de deixar um espaço no final. Eu não gosto de usar as últimas palavras, que parece que você vai morrer. Mas assim, deixa um recado pra galera, qualquer coisa que você queira falar, quiser fazer um jabazinho de alguma coisa, é o seu momento, eu falo que é o momento de abrir o coração. Fala qualquer coisa pra galera aí, deixa uma mensagem, é seu, vai. Cara, eu acho que o recado, nos dias que a gente tá vivendo hoje, com tanta coisa ruim acontecendo pra todo lado, acho que você parar, pensar o que te faz feliz e correr atrás disso, é a melhor coisa que a gente pode fazer. E a gente não sabe o dia de amanhã, saco? Então, cara, se você realmente quer mudar de carreira, não precisa ser pra TI, não. Às vezes você é um cara de TI e quer abrir uma pastelaria. A gente já faz uma pastelaria hoje, né? É, já é uma pastelaria. Você quer fazer uma pastelaria de pastel mesmo. Faça isso, sabe? Tipo, não fique preso a convenções de sociedade e tudo mais, porque se a gente fizer ou não fizer, as pessoas vão continuar pensando o que querem da gente. É, isso é verdade. E no momento que você faz algo que é pra você, parece que não tem mais ninguém ao redor, você tá se sentindo realizado com aquilo. Então corre atrás do que te faz feliz, independente do que for, se não for machucar ninguém nem nada disso, siga esse passo e não fica dando prioridade pros outros, seja a sua prioridade. Porque no final é o que o MC da fala, tudo que a gente tem é nóis, né? Exatamente. Tudo que a gente tem é nóis. Exatamente, esse é o ponto, porque galera, prestem muita atenção nisso. Esse é um recado pesadíssimo. Eu sou suspeito pra falar, porque além do meu mundo na tecnologia, eu tenho uma empresa de cachorro, todo mundo já viu por aí, uma empresa de adastramento de cachorro. Faz, testa, vai pra cima, faz o que você quer, coloca você como prioridade. E o que o Lula falou é importante, você fazendo ou não fazendo, vai ter julgamento. Vai ter julgamento. Vai ter julgamento. Então, faz, vai ser feliz. Se não é legal e moral, não dá cadeia, vai embora. Exatamente. Fica com o barco, que é isso aí. Galera, aquele abração. Se não for matar, não for morrer, vai fundo. Vai fundo. Aquele abração pra você, já deixa o like, se inscreve. Vai estar nas redes sociais suas aqui, tudo que você quiser colocar aqui embaixo. Show de bola. Vai coletar pra nós ali. Acompanha ele aí. É nóis. Valeu. Tchau. Valeu. E até a próxima.